A Rainha Ginga Do Congo nasceu na Matamba de tantos lugares Andou na Mandim Goicirandou No João Goicirandou No Samba e Luandou No Isari A Rainha Ginga do meu rei Do Congo nasceu na Matamba de tantos lugares Andou na Mandim Goicirandou No João Goicirandou No Samba e Luandou No Isari E vem, e vem eu sei E o seu grito de guerra é uma lei Pelos caminhos do mar e da terra e vem pra mandar matar Oh, rei pelos caminhos Pelos caminhos do mar e da terra e vem pra mandar matar Oh, rei! Quando a lua rola na noite Tá vindo a corralenda Linda Dilma que lombola Que lutou sozinha e que luta Ainda como a rola Rainha do povo de Angola E vem, e vem, e vem eu sei E o seu grito de guerra é uma lei Pelos caminhos do mar e da terra e vem pra mandar matar Oh, rei! Pelos caminhos do mar e da terra e vem pra mandar matar Oh, rei! E o seu grito de guerra é uma lei Que lutou sozinha e que vem pra mandar matar Eu sei! E o seu grito de guerra é uma lei Perseja com a rola na terra e vem pra mandar matar